Olá amiguinhos, meu nome é Sônia Vrubleski, bem-vindos ao canal Arte com Bíblia. Nossa história de hoje é a separação de Ló e Abrão. Antes, iremos iniciar uma oração junto com a nossa amiguinha Rebeca. Querido Jesus, te agradeço por minha vida, família e amigos. Obrigado porque os teus planos são tão maravilhosos para minha vida, de tal forma que eu não consigo imaginar. Mas eu sei que a tua obra é grandiosa para mim, para todas as famílias e para todas as crianças que estão assistindo este vídeo. No nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Paisinho do Céu. Amém. Nossa história de hoje está em Gênesis capítulo 13, versículos 1 a 13. A separação de Ló e Abrão. Levando tudo o que tinha, Abrão saiu do Egito com Sarai e eles foram para o sul de Canaã. Vejam só que interessante, foi uma viagem longa. Mas nesta jornada, Abrão foi até o lugar do altar que Dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Está em Gênesis capítulo 13, versículo 4. Então a primeira coisa que Abrão fez foi adorar a Deus durante esta viagem. Ele parou e foi falar com Deus. No tempo de Abrão, eles construíam um altar de pedras e ofereciam animais para adorar a Deus, para agradecer, para pedir perdão. Então, Deus se agradava da oferta que eles ofereciam e mandava fogo do céu, confirmando que ele havia recebido aquela oferta, aquela oração. Hoje, não é mais necessário oferecermos animais em sacrifício. É necessário aceitarmos o Senhor Jesus em nosso coração e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Continuando a nossa história, Abrão era um homem muito rico, tinha gado, ouro e prata. Ló, seu sobrinho, também tinha muitas ovelhas, gado, cabras e empregados. Sendo assim, não havia pasto para todos os animais, e os empregados de Ló e Abrão viviam brigando. Então, Abrão disse a Ló, nós somos parentes, e não é bom ficarmos chateados um com o outro. E também não é bom que os nossos empregados briguem. Vocês vão desenhando e, em seguida, iremos pintar este desenho. Abrão disse a Ló, vamos morar em lugares separados. Ló olhou em volta e escolheu morar no vale do Rio Jordão. E Abrão continuou a morar em Canaã. Abrão teve um coração muito bondoso. Ele deixou seu sobrinho Ló escolher primeiro. E Ló escolheu um local que era muito bonito. Vamos começar a pintar? Primeiro você pinta o céu, usando a cor azul e branco. Depois, nós vamos pintar as montanhas, a estradinha. Mas primeiro é o céu. Música 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 Eu coloquei um pouquinho de amarelo no verde, para pintar as montanhas. Música Se você quiser deixar a sua montanha mais clarinha, é só colocar um pouquinho de branco. Música Você bate o pincel com verde escuro. Música A parte de baixo é mais largo e em cima fica bem fininho. Música 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 Você pode também usar o verde mais claro para fazer outros pinheirinhos. Música 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 Nós estamos pintando o lugar lindo que Ló escolheu para morar. Porém, Ló escolheu as regiões de Sodoma, Sodoma era um lugar muito pecaminoso. As pessoas não temiam a Deus, eram pessoas más. Música Para pintar o caminho, você vai usar laranja com branco. Música 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 Vamos pintar algumas flores nesta parte de baixo da sua telinha, usando a cor azul bem escuro ou então roxo. Música Música E depois, você vai precisar de um pouquinho de lilás. Música 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 E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Música Música Abrão foi grandemente abençoado por Deus, ele não fez a escolha, mas Deus escolheu o melhor para Abrão. Música 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 Vocês nem imaginam o que Abrão fez. Música 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 Estar sempre na presença de Deus. Chegamos ao final, mas não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os amiguinhos.